Deus te ama, isso é fato, Deus te ama, mas no mundo terás aflições, sim, no mundo terás aflições, dores, sofrimentos, no mundo terás aflições, frustrações, decepções, desemprego, morte, câncer, cegueira, depressão, no mundo terás aflições, diabetes, dívidas, retrocesso, abandono, erro, divórcio, falência, no mundo terás nudez, perigo, guerra, espada e prisão, no mundo terás crises, problemas, saudade e solidão, porque nem sempre os mais velozes terminam a corrida, os valentes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre tem o que comer, a riqueza nem sempre pertence aos prudentes e a honra nem sempre aos inteligentes, porque o tempo e a sorte pertencem a todos, porque Deus te ama, e no silêncio, e na solidão, aí você duvida, aí você desconfia, porque Deus te ama, mas Ele não te privou de passar por tudo isso, nem mesmo ao Seu próprio Filho Ele poupou, e Jesus sabe o que é padecer aflições, no jet semane Jesus orou com grande agonia, porque nem mesmo uma hora, os Seus discípulos lhe puderam lhe fazer companhia, na flageração, Seu corpo foi dilacerado, e uma coroa de espinhos em sua cabeça, Ele foi coroado, e lançou vestes, e sobre as suas vestes lançou sorte, e sobre os seus os seus ombros, Jesus carregou, o instrumento de Sua própria morte, o Seu corpo enxaga-se, moído, como um vaso na mão do oleiro, e assim Jesus foi levado, erguido e pregado, no vil madeiro, o Seu ar entrava, nos seus pulmões e não saiam, Jesus estava a ser envolvido pela sua eminente asfixia, e Ele levou as dores, o martírio, a humilhação, e o pecado de toda a humanidade, de todos os seus desgastes, e como filho Ele clamou, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? E assim, de maneira atroz, Jesus entregou a sua vida por nós, entregando o Espírito a Deus, Pai, e cumprindo a obra que Ele tinha por todos nós, Deus, apenas um grande amor, é capaz de tamanha entrega, você não está sozinho, você não enfrenta nada sozinho, Deus não prometeu ausência de sofrimento, mas Deus prometeu que estarás aqui todos os dias, olhe para o sepulcro, e veja o corpo de Jesus ali, olhe de novo, pois o túmulo está vazio, pois Jesus ressuscitou, olhe para o céu, e veja Jesus sentado à destra do Deus Todo-Poderoso, olhe de novo, pois Ele não estará mais lá, pois Ele descerá para buscar você, Filho amado, igreja amada, foi, é, e sempre será por você, foi, é, e sempre será por você, para que você tenha vida, qualidade de vida, e vida em abundância, tudo isso porque Deus te ama, Deus te ama, e você pode confiar no amor que Ele tem por você, e você pode confiar no amor que Ele tem por você, Não compreendo os teus caminhos Aquele que pode se coloque de pé, por favor Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Me sustentas em minha dor E isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Nem pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Tem valido a pena Não compreendo os teus caminhos Mas te darei A minha canção Doces palavras te darei Me sustentas em minha dor Me sustentas em minha dor E isso me leva mais perto de ti Mas perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Nem pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Venético acredito Que a visão da tua face É tudo que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Que vai valer a pena Que vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Senhor, obrigado Deus Pelo Teu sacrifício ali na cruz Mesmo nós não merecendo, Pai Mesmo assim o Senhor Entregou o Seu único filho para morrer por nós Obrigado, Pai, por Tão grande amor Apenas o tamanho amor é capaz de tomar entrega Que nós possamos, Pai, Te buscar verdadeiramente todos os dias Que nada e nem ninguém possa tirar, Pai O Senhor de nós Que nós possamos, Pai, mesmo em meio às dificuldades Em meio às lutas Ninguém passa nada sozinho Ninguém enfrenta nada sozinho Pois nós temos o Senhor, Deus Obrigado, Pai, por Tão grande amor Obrigado, Pai, por poder confiar nesse amor que o Senhor tem por nós, Pai Em nome do Teu Filho amado Jesus Amém, Jesus Amém 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 Tchau, tchau.